Fala galera apaixonados por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos hoje temos um belo vídeo da escala 1 por 43 espero que vocês curtam é um vídeo aí uma série de vídeos da loja né das miniaturas da loja puro hobby é localizado aqui em Guarulhos endereço enfim tudo sobre a loja galera está descrição abaixo do vídeo tá então se você se interessar por essa miniatura é só olhar a descrição abaixo do vídeo para adquirir uma dessas miniaturas quando for minha claro eu vou estar avisando para vocês e aí não vai estar vendo é claro né vai ser parte da minha coleção e é mais como entretenimento para vocês não se esqueça de deixar aquele like compartilhar o vídeo fazer aquele comentário que só vocês sabem é rapaziada deixa aí para estar ajudando no engajamento do canal tá galera o like não é vaidade não eu tô pedindo para fortalecer o canal mesmo para esse vídeo alcançar mais pessoas e mais pessoas tem oportunidade de estar conhecendo então gostou do nosso trabalho dá aquele like nos ajude tá bom meus queridos acho que é isso bora lá para o vídeo tá muito bacana tchau tchau fiquem com o vídeo fui tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto